Fato de que não vai, não vai, não vai acabar sendo x-novado, tá ligado? Não tem como, é muita, vai vir gente, só se ficar muito, estringir muito assim, aí a gente vai vender tanto. Ô, cadê, tá aí, explica aqui, vamos lá terminar essas, essas fabricação aí, rapaziada, quem tiver uns contatos de quem possivelmente é viciado ou quer fazer dinheiro, cada um já pode trazer um aí, mano, vamos abrir a biqueira ali, já vamos deixar a rapaziada vir comprar. Tem um nonhado bom pra isso, hein. Vamos, vamos abrir duas biqueiras então, vamos abrir duas, papelada? Mano, os cara falou assim que sem papelada, parece, ô Dion, vamos dar um voto de confiança aí, já que eu falei que eles que vão comandar essas paradas aí, vamos ver, né? Pode em sustento, é, só que ele fala isso. Mano, a partir de hoje, tá? Aqui dentro da quebrada, todo mundo de máscara, vai vir gente de fora pra comprar droga e tudo mais, não quero ninguém sem máscara dentro da quebrada. Fechou, né? Já é, mano, vai lá, começa aí a organizar. Tinha que ver, elas falaram que se tem um limite pra vender pra cada pessoa ou o cara não pode comprar? Só pra começar, só pra gente conseguir fazer os caras aí, falar assim, mano, que parada boa, tá ligado? O cara pega 30 aqui, aí ele tem que pegar, pode pegar só 30 por dia. É, mas pensa comigo, no começo a gente não tem produto pra fornecer pra todo mundo em grande quantidade, então a gente tem que ir de acordo com o nosso limite, entendeu? Então a gente tem que pensar no máximo pra... Exato, ó, o cara falou assim que acabou de entregar 17 ali e fez sei lá quantos mil, 17, irmão, em 20 minutos é muito fácil de fazer dinheiro. Então a gente pode colocar aqui, cada um aqui pega 15, 20 e já era, só tem que ver quanto que a gente tem no baú ali. Aí qualquer coisa amanhã a gente aumenta esse vídeo. 20 pra cada, né? 20 pra cada. Exato. Tem que ver como que vai ser a entrega deles, né? Tipo, a Simbuk, possivelmente eles também, né? 25 mil. Demora quanto tempo? Demora quanto tempo? 20 minutos. Nossa. É, se o cara quiser fazer dinheiro sujo, mano, né, compensa ele fazer a corrida VIP, lá. Não, é muito rápido, com isso aí. Também. Corrida VIP, ô ninja, vagabundo, nós estamos tentando vender droga aqui, você tá falando que compensa mais? Você tá falando pra não pedir uma banilha, você tá falando pra não pedir um passaporte e medir o cara no bagulho, você tá falando de coleta. Simbuk, 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 simbuk. Irmão, nós temos que vender droga, parceiro, nós não temos que falar o que compensa, nós temos que pegar o que compensa, nós temos que pegar o que vale mais. O viciado é que gosta de não pedir. Mas aí vender sem pegar o nome? É. Não vai rodar essa droga. Eu acho que era melhor deixar anotado, pra ter um geral. Então anota, então anota, pessoal, pode anota. Quando eu fazia a estufa, eu passava as drogas de lá, pra o povo revender. Aí eu pegava o número e o número. Tá ligado? Eu não sei, eu também acho que a gente tem que ter esse controle aí, mas os caras vão lembrar, se for na intenção de espalhar o Levi, tem que ter isso aí pelo fato de, tipo, a cidade vai rodar 24 e 48, mano. O amigo pegou 20 agora, daqui a pouco vai pegar mais 30. Como que você vai saber que ele pegou de novo, entendeu? É, exatamente, tem que anotar o nome. Eu tenho certeza que vão cair com isso aí, se começar a vender pra muita gente, já vai virar assunto aqui, mano. Então, anotando ou não, vai dar assunto aqui, tá ligado? Mas o assunto ou anotar é mais pra controlar quanto que a gente vai vender, mano. Pra vagabundo falar, tipo assim. Por exemplo, a mesma pessoa pode vir aqui pegar duas coisas. Beleza, me dá mais dessa. Não tem como. Se tiver um limite por pessoa, aí tem que ter, mas eu acho que se não tivesse, eu não acho que lista é muito trabalho, mano. É não, mano. É rapidinho, é fácil. É muito, sei lá, tá ligado? Não é, pô, que eu vou fazer uma lista de um cara que vai vir comprar droga, tá ligado? Pô, mas na estufa, tipo, eu fazia, eu fazia, tipo, cuidava de 30 pessoas, tá ligado? E é fácil, é de boa. Eu já comprei em Drag Favela, eles nunca pediram o meu nome, não, pra pegar a droga, tá ligado? Só falava, mano, dá o dinheiro e a droga, já era. Eu acho que como tá no começo, tem que ter, eu tenho que anotar, mano. É contigo, Big Boss. É, botar nego viciado pra cheirar e ganhar dinheiro, foda-se. Pô, mas, mano, e esses canapais, mano, que ontem, mano, nós, naquele BO, eu enquadrei um, mano, e era policial, velho. Era, tava de civil, nós parou o cara, o cara tava com a Glock, a porra toda. Mano, abriu uma roda aqui, vai ser melhor isso aqui, rapaziada, seguinte, temos em pauta aqui duas opções. Uma, viciado vai vir aqui na favela, querer comprar droga, a gente chama o maluco de viciado mesmo, dá a quantidade que tem, ele pega e vai embora. Essa é a opção 1, a gente não pega nada, o cara não sabe nada da gente, mete o pé. Opção 2, todo mundo que vem aqui comprar, a gente anota direitinho o passaporte do maluco, o nome dele, pra garantir aí controle sobre tudo e todos. Quem acha que a opção 1 é melhor, levanta a mão. A opção 1 é anotar? A opção 1 é sem anotar, só chegar, compra igual um viciado, sai como um viciado e mete o pé. A opção 2 é todo mundo que vier aqui, a gente anota, começa a ver quem que é que tá comprando, quem que é o viciado direitinho e já era. Já era, mano, então é isso, vai ser começar a anotar aí a parada. Tá liberado todo mundo aí, daqui a pouco já começam a chegar os viciados, mano. Vamos fabricar o resto que tem. Ô, Levi, ô, Levi, valeu. O cara lá, de cabelo verde, que tava lá no avião. A polícia catou ele já, tá? Quê? Lá no porto mesmo, a polícia já tava lá, desceram lá de helicóptero e tudo e já pegaram ele. Que moção! Pior que na hora que a gente saiu de lá, deu pra escutar ele falando que tinha helicóptero lá, viu? Pois é, o meu moleque chegou lá atrasado e viu ele correndo a pé, dando fuga a pé e a polícia já tava na bota dele e pegava. Pô, a questão de anotar aqui, como que vai ser? Porque se todo mundo for anotar, tem que saber uma parada pra não virar bagunça. Vai, tem que ter uma planilha, não sei se não, deixa eu falar. Uma pessoa anotando outra coisa, todo mundo mexendo. Não dá pra você fazer, dá pra mim fazer pro celular, não. Caralho, como é que esses caras estavam no porto, mano? Não sei, acho que eles já estavam vigiando, tá? Pelo visto, foi muito rápido, mano. É, eu escutei o cara falando que tinha helicóptero lá. Olha lá, a região do posto é sobre a atividade... Ah, não, é amaneixo ali. Caralho, que loucura, bicho. Porque eu ia aqui e ficou passando o resto da semente pra ele lá e depois escutar ele gritando na hora que a gente foi sair de lá. Ainda deu uma volta com o carro ainda pra ver se não tinha helicóptero atuais. Irmão, esse cara falou pra mim hoje, mano, já tem muito tempo que eu trabalho com isso, nunca caí. Nossa, será que eu sou a zica, velho? Dá aí, ó, louco. Puta, velho. Tá, beleza, vamos lá fabricar essa parada aí e fazer vender. Pouquinho, certo. 366, deixa eu ver aqui. Lá tem um negócio que você pesquisa. 45.167, 37 drogas, fechou? Mano, muito forte, mano. Demorou, fechou. Pode pegar mais lá pra ver aí e vender? Não, não, não. Agora nós vamos botar os viciados pra vender. Tá. O Miro tá na rua. Achou, Miro. Consegue comprar aí? Arras. Compra mais, não? 24 pó. Fazer o pinx pra trazer aí? Pó? É, o bagulhinho de fermento. Ô, mano, cadê os caras aqui da P2 aqui, velho? Onde que vai chegar os viciados? Não tem ninguém aqui ainda, mano. Calma, mas a gente não vai produzir antes? Já vai? Irmão, já tem 400 em estoque, velho. Então, posso mandamentar esses caras, não? Se é um produto bom aqui? Mano, eu acho a boa, velho. Eu não sei nem se mandaria eles dentro da favela. A gente poderia trazer uns caras aí e trazer eles por indicação, tá ligado? Olha, Vê, me passa mais pra eu sacar e fazer, produzir? Mais dinheiro? 24 fermento. É. Fala, Pix. 28.003. Quer ajuda pra produzir lá? Aham. Acho que sim. Vamos lá. Ó, tem gente, então, ajudando na produção com a Thaís, a rapaziada que tem uns contatos aí, mano. Seu, Toddynho, Dedé, Miquel, Ninja. Mas não vai pra boca. Mano, sai pra pista aí e começa a recrutar uns viciados aí e fala assim, Mano, daqui cinco minutos, você chega ali no porto, tá ligado? E aí eles começam a vir aqui e depois é só deixar o cavalo andar. Mano, sua rapaziada aqui, vocês conseguem sair pra pista também? Tentar se trazer uns viciados aí. Ia falar isso agora. Tá, isso aí. Deixa eu... É, pode trazer, pode trazer. Mano, quem que tá aqui? Eu deixo isso pra casa. Eu, velho. Véi, sua voz, mano, todo mundo reconhece, viu? Já chamo capixaba aqui pra eu poder passar as coisas e organizar pra eles. Mano, ó, quem vai ficar aqui hoje na recepção dos viciados tem que ser, mano, respeito o máximo, sem risadinha, não deixa puxar o celular, não pode correr, não vem querendo agitar, para o carro longe. Mano, é pó botar respeito mesmo, tá ligado? Aqui é máquina de dinheiro, então quem dito o ritmo é nosso. Fala aí. É pra anotar o que eu não... Você vai colocar... Tá, mas assim, você vai precisar ser mais agressivo, é boca de favela, entendeu, velho? Uhum. Tá, já era, estouro. Já fica aqui já, que daqui a pouco chega a gente. Mano, não precisa de foto do rosto, não. Só pra falar assim, quem que é que pega o nome e tal, começa a... Mano, nome e passaporte. Exato, pronto. Pode chamar quem tem confiança ou, mano, pode chamar um Zé também que eu conheço aqui, que tem o contato dele e pá? Mano, vê quem tá querendo fazer dinheiro, né? Chama o desesperado, chama o desesperado. Ó, lembrando, tá? Dinheirinho ali, mano, eu acho que tem que ser tudo na mão, mano. O cara já tem que estar com o ataco, não adianta ele querer vir aqui, querer... Não, eu não posso fazer nada. Não, não tem pix não, meu filho, aqui é no cash, filho. Quer cheirar, cheira na nota de dois. Vai, vai pra pista aqui na rua, aqui, chamar os malucos. Eu vou... Ninguém roubou pra pista. Ninguém roubou pra rua. Ô, Todd, eu já vou te falar, irmão, você tá assumindo essa parada. Se eu ficar escutando que a nossa boca de favela é boca fofa, que os caras chegam aqui, aí você vai deixar o Mikeias do jeito... Ih, beleza, cara, pode vir aqui. Não existe isso, irmão. É a sua responsabilidade. É vagabundo vir aqui, já fica até com medo de subir essa parte aqui, irmão, entendeu? É o crime, porra. Exatamente, você entendeu, Mikeias? Aham, entendi. Mano, eu nem vou fazer isso, irmão. Foi assim, daqui dois dias os caras falaram assim, Ei, Mimi, te vi lá na quebrada aquele dia, irmão. E aí, Mimi? É, é isso que eu quero ver. Vocês chamaram na responsa, agora eu quero ver a resposta. Mano, meu... Quer fazer o teste? Quer fazer o teste? Finge que tu vai comprar. Vou colocar o teste agora, vou chamar alguém. Não, finge tu, pô, pra tu ver como é que é. Ô... Ô, Thaís, chega aqui, onde que eu tô? Quer comprar o quê? Quem tem aqui, é o APA? Chega aqui, APA. Já mandei 100 mil pra ela. Mano, parece que ali tem droga, tá ligado? Compra lá com eles lá, deixa eu ver. Tá. Fala aí, boyzão, vai querer o quê? Ô, parceiro, você tá vendendo droga, hein? Vai querer o quê, Joe? Eu tô aqui. Quantas? Quantas? Fica atrás, ó. 50, caralho, é 20. Faça o seu nome no passaporte. Nota aí, palhacinho. Nota aí, palhacinho. Qual é o meu passaporte? Seu Zé feri... Como assim, só tem dois caras nessa bequeira aqui, mano? Isso aqui tá fácil de virar várzea, mano. Desce arrombado. Que isso, cara? Desce arrombado. Eu não tô ensaiando, não, cara, viu? Foi mal, chefe, foi mal, chefe. Faça o dinheiro, faça o dinheiro. Mano, tem que ser no mínimo quatro caras aqui pra receber viciado, viu, mano? Foi aprovado? Foi aprovado ou não? É, mas tá parecendo que tá muito vazio essa entrada aqui, mano. Precisa de quatro caras. Porque enquanto um tá anotando, o outro vai ter que ficar aqui de cima aqui, tá ligado? Agora põe uns caras aqui também, né? Pra fazer volume. Mano, vai vir vã de trabalho querendo atropelar, mano. Mano, fechou. Ô, eu descobri um bagulhinho ali que tá apocando ali. Eu achei, mano. Bota um carro aqui dentro desse buraco pra ele ir embora. Nossa, tem que colocar um carro aqui, né? Tem que colocar um carro aqui, né? Tem que colocar um carro aqui na biqueira, viu? Caralho, mano. Tem que ficar dois aqui, mano. Chamar o construtor aí. Criar um grupo aí, velho. Criar um grupo aí pra nós anotar o nome dos caras e o passaporte. Nossa, mano. Esse negócio de anotar vai dar merda, viu, velho? É melhor no e-mail, pô. No e-mail, mano. Não, não. Criam no zap, pô. Cadê você? No zap, cara. Mano, ô, galera. Só uma dúvida. Suponhamos que eu anote o nome de um viciado que veio aqui comprar agora. Aí daqui seis dias ele vem de novo. Como que eu vou achar se ele tem registro ou não? Por isso que eu falei, parceiro. Se for no e-mail, tu consegue buscar, entendeu? Por isso que eu falei, parceiro. Lá em cima tá escrito buscar. É só você colocar o nome. Dá pra buscar lá. Tipo, coloca só o inicinho da ideia dele e já puxa. Mesmo se tiver seis dias atrás, acho que eu consigo fazer isso aí. Só ele consegue, gente. Não existe... Não existe um... Todo mundo que usa, não é uma coisa. Não, tem que fazer isso aí já pra fazer agilidade. É só o Gabi que consegue. Cara, esse cara faz eu rir demais, mano. Bicho pra falar merda, bicho. Em outras palavras, Ctrl F e D do cara. Você tem cara de viciada. Não dá pra falar isso, né? É, mas você. Oi. Qual que é o pico? A Tube é Rove e Rove. Não. Seria até uma solução. Já fica aí, seis três e meio do clima. Mano, como que eu começo a chamar essa galera aqui... Que a gente começou na troca de ideia pra falar que eu tô vendendo droga? Não, deixa que o Toddynho falou que já tá cuidando de tudo. Vamos ver como é que tá as entradas da favela aí hoje. Daqui a pouco chegando os malucos falando assim... Eu achei que era aqui, eu achei que era aqui. P1 tá new, viu? P1 tá new, P3 tá new. 2, 9... 2, 9, 4, meu filho. 2, 9, 4. Eu tô sozinho, mano. Vem mais tudo aí. Solta o colete. Colete aí. Mas, Sede, não estroma. Como é que tá as patrulhas? Geral que tá trampando o colete, mano. Lembra, hein, velho? Ô, Mirão, eu acho que a gente vai ficar vendendo, hein? Vai pra gente ficar aí também. Não, Sede. E o Baki? O que tu pegou com o Baki? Mano, cuidado com o nome aí, viu, mano? Pelo amor de Deus, velho. TK em Biqueira é o pior TK que existe. TK em Biqueira é o pior TK que existe. O negócio é levar viciado pra favela. Nossa! E tá cheio de viciado que pode ir pra favela. É 300, né, a unidade, pessoal? Só confirma isso daí pra mim. O quê? Unidade da droga. A unidade é 300, pessoal. O limite é 1000, não é não? Cara, se alguém de máscara entra na favela, vocês não vão saber quem é. Mano, mas aí que tá, nós temos o colete, cara. Pô, tem um cara oficial, não é? O oficial tá falando aí? Já vai chegando. Tem prazer, é só bala. Tem uma hora de alguém comigo. Tá chegando, né? Eu tô aqui no feriado, mano. Ou não, hein? Mano, um ponto aqui, velho. Vocês não acham que todo mundo de colete e quem não tá trabalhando sem colete, mas com máscara, a gente não vai confundir, não, velho? Será que não é melhor, enquanto a Biqueira estiver aberta, todo mundo tá de colete? Dentro da favela? Acho que é só quem tá trampando aí com vocês, né, não? É, só quem tá aqui. Saco. Ai, que susto, mano. Quem que é aqui, mano? Oi? Quem que é? Eloísa. O que você é a parada do colete? Tu quer todo mundo de colete ou só quem tá trampando no vapo que vai ficar de colete? Eu desisto, não tem nada. Desiste não, moço. Vai dar tudo certo. Quem é na voz aqui, mano? Quem é essa voz, cara? Da onde? Tu aí, mano. Quem é a antena voz aí? Eu. Levi. E tu? Eu? MD, mano. Acho que eu vou ficar assim mesmo. Não tem jeito. Ufa, derroca. Não, porque vai ficar muito bagunçado. Deixa o cavalo correr, pô. Deixa o cavalo correr. Mano, acho que eu vou levar as minas pra comprar droga, parceiro. Ô. Quer um rolê diferente? Fiquei sabendo um contato. Dinheiro pra fazer dinheiro. Mas é a risca. Rapaziada, eu tenho um questionamento aqui, mano. Estava falando com um viciado aqui. Que comercializa. Alguém pode me tirar uma dúvida? Fala aí. O que? Eu queria saber que pode comprar num sujo. Você é só dinheiro limpo. Só limpo. Só limpo. Atropelar, não? Fiquei maluco aqui, foda. Mano, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou pegar uns pinos e botar a galera pra experimentar. Mano, dá pra cobrar no sujo também, mas o valor três vezes, né? Tipo assim, coloca o sujo novecent... Mil conto? O que vocês acham? A unidade? Acho que a unidade vai trazer. Por um duplo, que a gente ainda vai ganhar... Por um duplo, que a gente ainda vai ganhar... Por um duplo, que a gente ainda vai ganhar 10 de 150 sujos. Um pouco mais que o duplo, que a gente ainda vai ganhar... É não, não dá pra botar essa milha nas costas ainda, não. Mano, tinha um maluco aqui que ele queria pagar mil reais. Um sujo? No limpo, a unidade? Irmão, vamos valorizar essa parada então, pô. Mas eu falei pra nele, a unidade falou que quero. Pô, a gente vai falar, vende mil a unidade, hein? Não falei pra uma unidade, não falei pra mim. Aí, se vender pela unidade, o cara, você vai ganhar isso em três. Daí, ele não vai querer mais comprar. É, tem isso, tem isso. Mano, fica com arma, você tá sem arma? Ô, não, não, é que eu tenho uma dúvida aqui. Eu vou já tirar pra você. Eu tinha escutado na rádio que o pessoal tava querendo soltar a ideia da venda no chat do bombado nos árvores. Mano, arriscado. É, sim. Isso aqui, tipo, se a intenção for vender pra expandir, a aba dos chats ali é uma das melhores opções. Que abrange uma boa parte do pessoal. Aí, chuta o balde, pô. Aí, a gente abrange pra muita gente, entendeu? Tem que vir no sapato ainda, indicação, indicação. Daqui a uns dias isso aqui já tá voando, pode confiar. Entendi, não. Mano, fica atrás da barricada e fica armado aí, melhor. Deixou. Sim. Mano, eu não sei quem que tá caminhando aí pro P1, mas avisa esse aí que tá com o colete errado aí, mano. Tem que tá todo mundo com o mesmo colete, véi. Tá, tá, tá. Ô, gerência, vê aí o teste que eu fiz lá no e-mail lá. Vê aí. Ô. Desce com uma capa pro plantão aí, ô... Família, família, os primeiros seis mil de venda, hein? Ai, caralho. Vamos, caralho, vamos. O cara comprou? Dez mil. Do set, pai. Do set. Ô, gerência. Tá, vou falar pra ele trazer pra você amar mais pro pessoal, que ele é de confiança, tá ligado? Quer anunciar no... É. É, é. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita, pet. tem que fazer uns pinos para vender para os viciados, o cara queria dar um teca aqui aí me trocando colete busca o meu pino ela vai mudar ali para saber se tu vendeu o seu e o limpo, aí tu adiciona lá marca um 10 que eu faço essa meta marca um 10 que eu faço essa meta a cápsula compra aonde? no bombado? não, não, a cápsula compra na lojinha também, eu trouxe muita caça coisa boa, coisa boa, traça aqui para mim mano, eu vou tirar só esse decalque aqui, que eu acho que dessa vez eu vou usar sem decalque e esse chapeuzinho também eu vou usar só um e essa máscara também eu vou trocar ela é esse colete que eles estão usando? acho que é né? qual que é o colete que vocês estão usando? tem um colete padrão que vai mudando a cor tipo que é esse daqui ó, aí tu só escolhe a cor entendeu? porra estouro, tá ótimo fala de novo, fala de novo o John a gente veio, o cara queria comprar só 30, nós fez ele gastar mais dinheiro mas aí vocês negociam mano, dá para nós torrar essa droga hoje aqui mano, já que a gente tem droga para torrar ô velho, você já viu alguma favela com caixa eletrônico irmão? eu já você nunca viu não? porra, desculpa mano, na favela que eu vou, que eu vou comprar droga bota um caixa eletrônico, bota uma casa lotérica, bota tudo aí já mano não fode mano pronto, agora o ninja é quebrado também cadê os pinos velho, que eu pedi aqui e ninguém trouxe mano eu mandei um pateiro aí, o cara vai ficar caindo eles chamaram alguém, tordinho, vocês chamaram alguém? eu estou levando, eu estou levando muita cave aí, com ele aí é um tal de marco quer que eu consiga nesse maluco aqui, se ele quiser vir com mais gente quem foi mano? sei lá mano, uma loja de acusar meu du que cara mula velho os menino aí que tá no vácuo vendendo, já liberou lá no bagulho pra anotar tá? depois olha lá já tá anotando já tá eu acho que aqui vem cá eu acho que vou colocar por cá eu acho que tem uma mesa aqui né mano vai colocar esse bagulhinho aqui pra virar droga o cara é aquele blindado lá que o coisa tava Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Não, não é fazer não, é porque ele queria testar a parada, mano. Deixa ele testar com o VIT, depois ele vem e compra mais. VIT, que bicharia, hein, mano. Nem vende, então. Sobe pro chefe, pô. Fica agachado, tô só observando aqui. O chão que tá comprando, tá pegando a rosa, gente? Você quer dar um raio, pai, pra você experimentar? Eu tô com espina aqui pra tu usar. Essa daí é pra tu vender pros caras. E os pinos é pra tu, tá? Vai te dar um teco. Não vai sentir fome. Não vai sentir fome. Não vai sentir fome. Coisa boa. Cada piné é mil. Cada piné é mil. Vai levar dois, quer levar dois, pô. Não vai cheirar aqui, mano. Vamos respeitar a redondezza. Gostou, gente. Pode mandar. Quatro mil, né? Isso. Aí, chegou aí? Você vai voltar aqui, mano? Chegou. Perfeito. Vamos lá pra tu pegar a lista. Vamos ali pegar. Alguém pegou minha morte? Valeu, meu rapaziada. Chega aí, mano. Valeu o quê, amigão? Valeu o quê, amigão? Tem que ir lá buscar. Porra, tá de sacanagem. Tá dormindo no plantão, todo lerdão. Porra, já fico logo no ódio. Queixas filha da puta. Papo é reto mesmo. Porra, já vim de lerdão pro meu lado. Já, porra, como? Já dou logo um pesco-tapa mesmo. Mando tomar no cu e que se foda, parceiro. Não gostou, parceiro? Não gostou vai ter que pular ainda em nós, caralho. Porque nós é o crime. Nós é o creme mesmo, tá ligado? A visão é essa mesmo. Cria mesmo do Rio de Janeiro. O papo é reto, onde o papo é um só. Espino! Ele encheu, ele encheu já. Eu entreguei oito. Bronx! O cara fala padronismo. Ô, Bronx! O cara chega aqui, ó. Tu não tá no RP não, Bronx? Também é terra de Deus. Bronx! Se tu brota no RP hoje, tu coloca... Tu cola com nós hoje, irmão. Juro! Te contrato hoje, parceiro. Pra tu fazer essas paradas aqui junto com nós. Eu ia rachar os bicos, mano. Vai, vai. Não vai correr não, viu? Não vai correr não, viu? Não vai correr não. Vai devagar, viu? Isso aí. Eu ia rachar os bicos. Tu quer assustar a clientela. E aí, qual a sensação, velho? Com a sensação de alimentar um vício. O nome do cara, filho da puta, nome difícil do caralho, mano. Senti que tu ficou meio em choque, velho. Ficou meio tenso. Max Mikael, se o nome do filho é da puta. Como é que escreve essa porra? Eu quero ir de novo, Ronald Zai. É, velho. Desse jeito aí, daqui a pouco, você vai ser remanejado pra cima lá, mano. Vai ficar na laje. Na laje. Vai ter que ficar na laje. Porque na laje você só observa e dá tira. Agora, quando você vê um viciado chegando aqui, você ainda trata ele bem. Proibido em todos os setores. É assim, Zão Ninja? É o Bronx do Kazé, cara. Ah, foi mal, foi mal, galera. Foi mal. Foi mal, Bronxada. Foi mal. Não, sem escurrar a chave. Sem escurrar a chave. Quer espantar os clientes. Alguém tá chamando mais maluco aí pra vir, mano? Pode dar um salve em outro aqui, mano. O velho já vendeu, né? Eu vou te mandar o papo reto. A mãe do seu filho fica aqui o tempo inteiro, mano, pedindo pra eu não matar ela, mano. E ela não para de mandar. Tô com saudade. Eu falei que eu nem lembrar dela, eu não lembro mais. É lá, amor. Não lembro. Te contou, não? Não lembro. Caralho, mano. Pai? Pai de um dia. Cuidado, doutor Tardinho. Exatamente, mano. A última que falou que eu era grávida minha foi no dia pro outro, velho. Não dá nem pra sentir dor de barriga de um dia pro outro. Não deu nem tempo, mano. Próximo que vai fazer a venda é o... Cadê o chefe, hein? É o chefe. Tá botando a cara aqui o chefe. Tá só vendo o movimento. Vamos ver o chefe se tá bom nisso. Fazer aí, chefe. Cadê o chefe? Não, vou fazer não. Pode fazer vocês aí. Vou ficar só na observação. Vamos ver o próximo, né? Olha o recrutador aí, ó. Quem que é o recrutador? Alô. Opa, e aí, Bia? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tá falando de onde? Tô falando da cidade, e aí por aí. Eu também, eu também. E aí, quanto que a gente vai conversar pra resolver sem me matar? Opa, que você me manda a localização. Mas você quer me matar, como que a gente vai fazer isso? Ué, às vezes eu não vou, ué. Você manda a localização? Uai, mas isso aí, qual que é isso? Ele te impede de me matar se eu te mandar uma localização. Ô, Bia, me manda então 500 mil, que aí a gente conversa pelo telefone mesmo. O que que você acha? Vamos fazer um acordo? Bora. Você conhece o acordo? Vamos fazer um acordo? Hum. Uma grana aí pela minha liberdade? Uma grana aí, você sabe que eu tenho muita grana, né? Pra você falar uma grana, tem que ser algo que vai, tipo assim, realmente mexer. Então quer dizer que você ainda quer me matar? Não, porque assim, eu não tô fazendo nada. Se eu te encontrasse pela rua, eu facilmente te mataria. Só que no momento, eu já mandei umas 35 pessoas atrás da sua cabeça. Então assim, você ainda vai ter que andar escondida. Então é literalmente uma grana pela sua liberdade, entendeu? Queria te matar, eu até quero, mas eu tô continuando trabalhando, entendeu? Mas quem me garante que você, depois desse dinheiro ter passado na sua mão, você não vai deixar isso de lado? Não, se você tiver com dinheiro, eu acho que eu tenho palavra, né? Diferente de você, no caso. Uai, da onde que eu faltei com palavra com você? Não, Bia, não vamos voltar nesse impasse. Você não quer, você não quer aceitar, você não quer aceitar. E eu não sei, não sabia de nada. Você quer saber só do seu, do que você escuta, você é muito egoísta. Você não sabia de nada, você não tava sabendo de nada, nada. Não tava sabendo de nada, eu já falei isso mil vezes pra você. Você quer que eu faça o quê? Desenho pra você? Tá bom, eu quero dinheiro então, aí eu te libero. Ai, ai, quanto a gente tá falando? Meio milhão. Em dinheiro, vivo, espécie. Meio milhão? Meio milhão. Em até uma hora. Calma aí. É porque assim, a gente tá trabalhando aqui. Também não é fácil, né? Eu tô fazendo uma graninha, você consegue com os contatos pegar emprestado, pegar a sua liberdade e depois você paga. Mas não é fácil assim também não. Vou ver o que eu posso fazer. Se eu conseguir, eu te vi. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Dois milhões depois de amanhã, você que manda. Vai aumentando. Exato. Então vai aumentando pra um milhão, meu filho. Meio milhão, um milhão. Quanto mais tempo, mais... O que é isso? Que injusto é isso? O dinheiro é de acordo com o que eu tô ganhando, faturando. Levi, para de ser egoísta. Você tá sendo muito egoísta. Claro que não, eu tô sendo um cara... Você tá sendo egoísta. Você tá sendo egoísta. Bia, aqui quem tá ditando a segra sou eu. É meio milhão hoje, um milhão amanhã, dois milhões depois de amanhã. Você que manda. Você tem um poder de convencimento muito grande. Você é uma pessoa que rapidamente convenceria uma pessoa a fazer o que quiser. Então eu acho que com o seu poder de convencimento, você conseguiria meio milhão rapidamente. Conta a sua história, fala que você vai ser mãe. Olha só, rapidamente se fosse eu e eu não tivesse querendo te matar, eu te emprestaria. Mão de vaca do jeito que você cai. Claro que não. Eu faria assim, claro, Bia, bora. O que você precisa? Mais um carro, talvez? Não sei. Você não tem uma família? Sua família deve te ajudar. Mas eu não quero envolver eles nisso. Acho que já envolviu bastante, não acha? Tá, você tem um ponto. Tá, ô Bia, mas eu vou te falar. É a melhor forma de você conseguir essa liberdade aí. Meio milhão. Se não... Porque basicamente, se não, ou você vai ter que se mudar, ou então até comitir rastrear eu consigo, entendeu? Ah, é? É. A gente vai ver então isso aí pra frente. Tá bom. Aguarde sua ligação e a localização do dinheiro. Não é bem... Não é bem o urubu do Pix. Mas é umas paradas interessantes. Pix, Pix, Pix. O que aconteceu? Mano, ontem aconteceu uma parada, tá ligado? Quem tá me assuviando? Não é bem. Tem. Obrigado.